Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pino que vai continuar jogatinho do Natural Doctrine Vamos lá aqui, na última missão eu fiz uma das minas e apareceu aqueles monstros diferentes que agora você tem que informar sobre eles lá para a cidade E eu não tenho como fazer grid no momento, então vamos seguir para a história O que é que é o principal do jogo? É a cidade principal do jogo, só que você não entra nela, assim, para fazer nada Você vai entender porque agora A, só que... 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 A, só que, por que... Por que que aqui há muitos? Hague-le-er que está em Jôsaito-Feski Não tem que ficar protegendo NPC. Não tem controle sobre eles. Vamos lá! E como eu falei, eles não tem dó, independente se é meu cão, os caras não perdoam não. Não, 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 não. Não, 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 não. É! É! Vá! Vá! É bem-vindo! Vamos lá! Ainda não, não! Agora vamos! 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 Todos! Vamos! Vamos! Não tem nada que fazer, mas... A experiência não é por só matar, se você atacar só já ajuda Se você atacar só já ajuda Ele não vai conseguir atacar aqui, mas... Ah, vou dar um help aí, vamos usar mal mesmo Sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, vamos lá Não tem nada Não tem nada Vamos lá, vamos lá Eu só tiro rápido assim, aquele da bala forte lá do outro e não consegue Tchau Isso é bom, isso ajuda bastante Você é você, Ingovelto, que eu sou um cara de velho, que eu sou um cara de velho, que eu sou um cara de velho Você é o seu filho do Ceste no cênteza? Ah, você não pode ser um cara de garante, não é que ele não me perdi, não é que ele tenha falado? Você sabe que os outros, que eles têm que saber o seu nome? Então, vamos ver o que a gente tem que te dar o seu nome Vamos lá Eu também, eu também! Deixem-me! Sim, vamos juntar o tempo. Obrigada! Eu uso muito essa estratégia para ele se mover, só usando a parte de cura. Ele já era! Nossa, que cagada que ele não morreu! É difícil, né? Deixem-me! Como ele está tonto, não consegue fugir, nada desse estilo. Deixem! Não é? O que é que há? Deixem-me! Deixem-me! Não! Não, não. Isso é realmente um negócio. Você é um poder de uma boa para a Nora Bergman. É muito bom! Nora, não é uma pessoa que eu digo. Não tem que nem me deveria te informar. Ele é o mais pobre do racismo do Feste. Ele só se torna a ser a feste, e acredita que você precisa de Feste em grande! Então, você tem que ser a mídia para mim? Se você for um líder de Lich Nero, você pode me dar! Estou certo, exatamente. É o mesmo que eu estou. Então, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Por que eu estou... Não... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Não, não. Não, não. Não, não. 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 É o bom que ele está com arma e ele não pode contra-atacar. Ah, pode. Por causa que a arma dele é... De machado junto. Tinha esquecido os detalhes. Mas eu não consigo fazer a zambiar de novo porque não tem mais pote. Vamos lá. Não tem nada que o T2 não resolva. Vamos lá! Eu não vou até agora. Pera aí, deixa eu ver se eu... Não, não vai matar, né? Eu vou até agora. Não é que ele vai atacar. Mais um morto. Eu não vou até agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou até agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Tchã! Tchã! Ah, matou. Bem, é fácil, né? Eu sou mais tranquilo e rápido. Eu estou... Será que é o que você você pode fazer? Ou você começou para fazer assim? Eu sou mais perigosa. Eu sou mais perigosa. Eu sou mais perigosa. Eu sou mais perigosa. Eu não sou mais perigosa, eu sou mais perigosa. É muito interessante. O que é isso? Que caralho? Hã, você já vai ter um antigo para a sua esposa? Estou voando lá e eu vou te dar uma... Estamos no campo de ataque. Nós não podemos chamar de ataque. Não se eu posso fazer o meu avião. Então, faça isso! Hum, você vai ter a minha contagem. Então, vá para o meu avião. Ah, só isso! Vou te dar um apóstolo para o meu mestre! Você vai ter um apóstolo? O que é isso? O sistema de rancos deste jogo é meio estranho, mas não tem um padrão certo. Não tem aquela brilhante! O que é o Genroin? Nesse sentido, ele é verdadeiro, Tarpon. O Genroin-Win, é a existência da雲. O que é que se revelar, não é? É isso aí. É isso aí. É claro que você está dizendo. É claro que você tem um maluco. Mas... Eu não quero ir para isso. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Então... O que é isso? tá bom cara deixa eu ver que eles melhoraram um pouco primeiro vamos ver que eu consigo melhorar quando pegar essa daqui ou essa daqui aqui não tem uma parte que permite eles a arma pesada não esquece daqui é essa aqui tem mais armas pesadas muito forte o bom daqui do jogo você pode fazer isso pode desativar uma coisa desativar outra ae eu esqueço que ele é o único que ganha dois pontos de skill por nível porque tem o completo aqui precisa de detalhe meu foco ele é mais contínuo nesse jogo certo beleza a boca aí tá em nível 5 esse daqui aí o próximo eu pego esse daqui nada ele tá nesse nível nível né ela tá no 5 no caso tá vou pôr do shield bash ajuda bastante isso e como eu não peguei nenhum item aqui não tem muita coisa que eu posso fazer deixa eu só salvar aqui então esse foi bem curtinho mas eu vou parar por aqui espero que vocês tenham gostado qualquer coisa deixa eu comentar aí esquece curtir e se inscrever no canal obrigado e até a próxima